E sério, sou Rocha, paredão estralando 2.0 Do que adianta, beija outra boca e não me esquecer Do que adianta, deita em outra cama e vim aqui me ver Se o seu coração tá preso no passado E esse passado nunca foi passado Pra frente Cê tá tentando superar a gente Mas essa saudade ainda tá presente E por mais que você tente Um sempre você, sua rota de fuga permanentemente Cê tá tentando superar a gente Mas essa saudade ainda tá presente E por mais que você tente Um sempre você, sua rota de fuga permanentemente E essa é mais uma do HR Pra invadir o seu coração Top, top, top de verdade, bora! Portal do Arrocha Do que adianta, beija outra boca e não me esquecer Do que adianta, deita em outra cama e vim aqui me ver Se o seu coração tá preso no passado E esse passado E essa saudade ainda tá presente E por mais que você, sua rota de fuga permanentemente E por mais que você tente Não sempre você, sua rota de fuga permanentemente Mais um repertório pra tomar cachaça, venha! Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Vou roubar seu beijo Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar seu cheiro E me embriagar de paixão Sequestrar seus olhos E o resgate ao seu coração Vou ser o bandido do amor Seus braços vão ser minha prisão Ser condenada, algemada Ao teu lado é o que eu quero Não vou ser o bandido do amor O julgamento é você Quem faz Ter a sentença Me prende Não solte jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Se meu crime é te amar Se meu crime é te amar Te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me prender Pode me prender Vou roubar seu beijo Repertório pra tomar uma A gente entende Bora de sofrência Eu queria agora ter um disco voador Pra ir morar de vez em Marte Não aguento mais Estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarte Sei que a medicina não encontra a solução Pra me tirar dessa paixão Tá doendo tudo Vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal Muito mal E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembra você E por mais que eu fuja pra longe Atravésse o universo Pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Tem a luz dos teus olhos Me lembra você Isso, Alisson Rocha Faredão estralando 2.0 pra tomar cachaça Chama Vai restaurante Pé-na-cova Bora o parceiro D.N. Bora a Mila Alô, DG Produções Matheus Produção Meu parceiro Fabrício Divulgações Tamo junto Forte abraço, Alisson Rocha Portal do Arraxa Ah, como eu queria estar perto de você Não aguento mais Eu só minuto sem te ver Porque foi embora Volta Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Rolo pela cama Agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Na esperança de encontrar lá Mas a ligação me diz Que tá fora de área Quero te amar Ai que vontade De ficar com você E uma palavra Só queria dizer Eu te amo Te amo Te amo Quero falar Olhando no seu olhar E dar um fim Nessa saudade Que está Me queimando 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 Bora meu empresário Vinícius Mota Bora Felipe Bora meu dentista Estourado Fabrício Super Adelso É nóis Aô meu parceiro Douglas Bora Tuinho Bora Rafa Tairone Da Ribeira Eventos Bora tomar uma macho Vem de repertório Se eu pudesse te apagar do pensamento Como um arquivo de uma HD Me desligava de você Se eu tivesse uma bola de cristal Veria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu soubesse que às vezes o amor machuca Feito um leão raivoso E é tão perigoso Se eu falasse tudo aquilo que é razão Mandasse e não caia no seu jogo Mas como fui tão bobo Não deixei acontecer Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor, o amor, o amor Só o coração pode entender Quando a gente se apaixona Fica cego, surdo e mudo Só o coração pode entender O amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor, o amor A arte, flor, flor e cultura Meu parceiro Kaique Forte abraço, S1 Rocha Espetiu do Bolacha Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração E esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Sempre um fingindo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de pedir perdão Quando fico em seus braços Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúmes Abra essa porta de uma vez Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidades Joga pra fora do meu peito Essa saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Portal do Arrocha Manda a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou pedir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho Que foi um sonho e acabou É só pensar em você É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto seu corpo Sinto seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você É só pensar em você O meu coração O meu coração te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você E só pergunta por você Ou por você Um falar pra mim Me diz a verdade Que o nosso amor Não acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Fala pra mim Me diz a verdade Que o nosso amor Não acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo Tô sentindo a sua falta Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Um por você Um falar pra mim Me diz a verdade Que o nosso amor Não acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo Tô sentindo a sua falta Tô sentindo a sua falta Vou sentindo a sua falta Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade Posso até ser de saudades Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entregue, eu já fui Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Quem tá mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem tá mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui por perto, me arremato Pra você Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu me entregue, eu já fui Eu quero a felicidade Estou aqui por perto, me arremato Estou aqui por perto, me arremato Estou aqui por perto, me arremato Eu parei de viver Estou aqui por perto, me arremato 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 Estou com frio e preciso desse amor Esse amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você Ou ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Mais uma pra tomar cachaça Abre o coração e deixa o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu O seu coração é meu E o sonho terminar Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Foi só o seu beijo, acalma o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Na verdade, você sabe que eu te amo Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim morro de medo Que o destino fecha a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Foi só o seu beijo, acalma o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Na verdade, você sabe que eu te amo MD Transportes Para meu parceiro Moisés Meu parceiro David é nóis Forte abraço a todos os caminhoneiros do meu Brasil Iê, 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 iê Mais um caminhão Chegando do Maranhão com um gado Um sábado, o pau quebrou Hoje nós bota pegado Tati no pé de serra Embaixo do juazeiro Peixeiro na brasa da carne Subiu o cheiro De velho e de novo Dançando bem coladinho Doce com o lindo cana Tira gosto com dois sim Parra na cidade é bom Praia Vágua de Balada Mas uma raquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas uma raquejada é vaquejada Mas uma raquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado O Salvador, o pau quebrou, hoje nós bota pegado Tati no pé de serra embaixo do juazeiro Mexendo na brasa da carne e subiu o cheiro De velho e de novo dançando bem coladinho Nós ricos lindo cana, tira gosto com dois sim Parra na cidade é bom, praia paga de balada Mas pra queijada é pra queijada A galera do interior é diferenciada Mas pra queijada é pra queijada Parra na cidade é bom, praia paga de balada Mas pra queijada é pra queijada A galera do interior é diferenciada Mas pra queijada é pra queijada Bora Romildinho, bora meu parceiro Rodolfo Bora Dona Rose, ó seu Romildo Um abraço especial a toda a galera massa da Mil System Top de verdade Mais uma minha Essa é top de verdade Pros vaqueiros apaixonados Receba nos peitos Venha Com você passou por mim tão elegante Com um olhar fascinante Fiquei arrepiado Desse aquele dia meu coração mudou Comecei a falar de amor Um vaqueiro apaixonado E hoje cara a cara com você Me permite lhe dizer O meu desabafo Oh minha vaqueira Me apaixonei pelo seu jeito lindo Que tanta beleza Oh minha vaqueira É com você que eu quero viver A minha vida inteira Alô meu parceiro Gival Starlider Internet Starlink para todo o Brasil HM Produções Meu parceiro Alisson no sax Top de verdade Você passou por mim tão elegante Com um olhar fascinante Fiquei arrepiado Desde aquele dia meu coração mudou Comecei a falar de amor Um vaqueiro apaixonado E hoje cara a cara com você Me permite lhe dizer O meu desabafo Oh minha vaqueira Me apaixonei pelo seu jeito lindo Que tanta beleza Oh minha vaqueira Me apaixonei pelo seu jeito lindo Que tanta beleza Oh minha vaqueira Me apaixonei pelo seu jeito lindo Que tanta beleza Oh minha vaqueira Oh minha vaqueira Oh minha vaqueira É com você que eu quero viver Eu quero viver a minha vida inteira Eu quero viver Eu quero viver Top, top, top de verdade Ontem saímos de novo E você empurrada Com uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Bora meu parceiro Edson Motos Preto Motos Carlinhos da Beijo Frio Distribuidora Corujão Top de verdade Bora que bora Ontem saímos de novo E você empurrada Com uma cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Jamila e placamentos Para meu parceiro Ney Lopes Para Gustavo Chacara Moranguinho Ribeira do Pombal Bahia Top E aí E aí E aí E aí B Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto